Fala, pessoal! Eu sou Rafael Razera e hoje nós vamos ver pontos notáveis do triângulo. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não esqueça também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Bom, pessoal, os pontos notáveis do triângulo são elementos de grande importância em todos os triângulos. Além dos elementos mais comuns trabalhados nos triângulos, temos outros, como o hortocentro, o incentro, o baricentro e o circuncentro. Nós vamos começar aqui vendo o hortocentro. Então, gira o cubo! Bom, pessoal, já girou o cubo, então agora vamos ver o que é o hortocentro. Eu tenho aqui, de preto, um triângulo ABC, que é um triângulo acutângulo e escalendo. Acutângulo porque todos os ângulos internos do triângulo são ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. E escalendo porque os três lados do triângulo são diferentes, ou seja, o lado AB é diferente do lado BC, que é diferente do lado CA. Então, pessoal, o que é o hortocentro? O hortocentro é o ponto de encontro das três alturas do triângulo. Bom, pessoal, a altura, ela parte de um vértice e ela é perpendicular ao lado oposto. Então, eu tenho aqui essa altura, que parte do vértice A e é perpendicular ao lado CB. Se ela é perpendicular, isso significa que ela forma um ângulo reto, ou seja, 90 graus. Então, essa altura, ela forma aqui um ângulo reto. Eu tenho essa outra altura, que parte do vértice C e ela é perpendicular ao lado AB, ou seja, ela forma aqui um ângulo reto. Eu tenho essa outra altura, que parte do vértice B e é perpendicular ao lado AC, ou seja, ela forma aqui um ângulo reto. Então, pessoal, o hortocentro, ele vai ser o ponto de encontro das três alturas. Essa altura, essa altura e essa altura, elas se encontram nesse ponto, que é o hortocentro. Então, pessoal, nós já vimos o que é o hortocentro, agora gira o cubo e vamos ao próximo, que é o incentro. Bom, pessoal, já girou o cubo, então agora vamos ver o que é o incentro. Eu tenho aqui, em preto, um triângulo ABC, que é, novamente, um triângulo acutângulo e escaleno. Em vermelho, eu tenho uma circunferência inscrita no triângulo e, em verde, eu tenho as bissetrizes do triângulo. Então, pessoal, a bissetriz, ela parte de um vértice e ela divide em partes iguais o ângulo. Então, essa bissetriz, ela divide em partes iguais o ângulo A. Essa bissetriz, ela divide em partes iguais o ângulo B. E essa bissetriz divide em partes iguais o ângulo C. Então, pessoal, o que é o incentro? O incentro, ele é o ponto de encontro das três bissetrizes do triângulo. Essa bissetriz, essa bissetriz e essa bissetriz, elas se encontram nesse ponto, que é o incentro. Pessoal, esse ponto, o incentro, também é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. Então, pessoal, em um triângulo escaleno, o incentro, ele está à mesma distância dos lados, porém, a distância do incentro aos vértices é diferente. Já se for um triângulo equilátero, a distância do incentro aos lados é igual e a distância do incentro aos vértices também é igual. Porém, aqui, pessoal, é um triângulo escaleno. Portanto, esse é o incentro. Então, gira o cubo e agora nós vamos ver o baricentro. Bom, pessoal, girou o cubo e agora nós vamos ver o que é o baricentro. Então, aqui eu tenho, de preto, um triângulo ABC. Ele é um triângulo acutângulo e escaleno. De verde, eu tenho as medianas do triângulo. Pessoal, a mediana, ela parte de um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, eu tenho esta mediana que parte do vértice A ao ponto médio do lado C, B. Eu tenho esta outra mediana que parte do vértice B ao ponto médio do lado AC. E esta outra mediana que parte do vértice C ao ponto médio do lado AB. Então, pessoal, o que é o baricentro? O baricentro é o ponto de encontro das três medianas do triângulo. Então, esta mediana que parte do vértice A, a mediana que parte do vértice B e a mediana que parte do vértice C, elas se encontram exatamente neste ponto que é o baricentro. Pessoal, a distância de um vértice ao baricentro, ela é dois terços da mediana. Então, da mediana que parte do vértice A, a distância do vértice A ao baricentro é dois terços do comprimento da mediana. Como aqui eu tenho um triângulo escaleno, ou seja, os três lados são diferentes, isso significa que as três medianas do triângulo terão comprimentos diferentes. Portanto, a distância desse vértice, do vértice A ao baricentro, vai ser diferente da distância do vértice C ao baricentro, que vai ser diferente da distância do vértice B ao baricentro. Então, pessoal, este foi o baricentro. Agora, gira o cubo que nós vamos ver que é o circuncentro. Bom, pessoal, voltei aqui e agora nós vamos ver o que é o circuncentro. Então, aqui de preto eu tenho um triângulo ABC e ele é um triângulo acutângulo e escaleno. De vermelho eu tenho a circunferência circunscrita no triângulo e de verde eu tenho as mediatrizes do triângulo. Então, pessoal, a mediatriz é perpendicular ao lado e ela divide o lado em partes iguais. Então, eu tenho aqui a mediatriz que é perpendicular ao lado CB e ela também divide o lado CB em partes iguais. Eu tenho a mediatriz que é perpendicular ao lado AB e ela também divide o lado AB em partes iguais. Eu tenho aqui a mediatriz que é perpendicular ao lado AC e ela também divide o lado AC em partes iguais. Então, pessoal, o que é o circuncentro? O circuncentro é o ponto de encontro das três mediatrizes do triângulo. Então, a mediatriz que é perpendicular ao lado CB, a mediatriz que é perpendicular ao lado AB e a mediatriz que é perpendicular ao lado AC, elas se encontram nesse ponto que é o circuncentro. Pessoal, esse ponto, ou seja, o circuncentro, ele também é exatamente o centro de uma circunferência circunscrita no triângulo. Então, pessoal, a distância do circuncentro aos vértices do triângulo inscrito na circunferência é igual. Bom, pessoal, esse é o circuncentro. Então, agora, gira o cubo novamente e nós vamos ver o que são as sevianas. Bom, pessoal, girou o cubo e agora nós vamos dar uma reforçada no que são sevianas. Pessoal, as sevianas, elas partem de um vértice ao lado oposto do vértice. Então, pessoal, existem três tipos de sevianas. A primeira seviana que eu tenho aqui é a altura. A altura, ela parte do vértice e ela é perpendicular com o lado oposto, ou seja, ela forma um ângulo reto, ou seja, 90 graus. Eu tenho a bissetriz. A bissetriz, ela parte do vértice ao lado oposto e a bissetriz, ela divide em partes iguais o ângulo. Pessoal, eu tenho também a mediana e a mediana, ela parte do vértice até o ponto médio do lado oposto. E eu tenho a mediatriz. Pessoal, muito cuidado para não confundir a mediatriz, porque ela não é exatamente uma seviana, já que as sevianas, elas partem do vértice ao lado oposto, porque a mediatriz, ela é perpendicular ao lado, ela divide o lado do meio. Observe que as mediatrizes, elas não partem de vértices, portanto, mediatrizes não são sevianas. Bom, pessoal, está aí pontos notáveis do triângulo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado. Abraço. 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 O que é isso?